Então eu quero apresentar para quem não conhece a Dona Ardeni, que é a principal hoje homenageada do nosso evento. Depois nós vamos tirar uma foto ali com o nome, a nona, lá em italiano, vamos ver como é que fica. E daqui a pouquinho a gente vai estar servido para vocês, para nós. E nós estávamos esperando a chegada dela, eu combinei para a mãe chegar às 5h30, mas ela não me apeteceu, ela chegou mais cedo. Vai ter mais vinho. É, vai ter que vai mais vinho, mas tudo bem, mais parte. Então, o senhor quer falar? Senão eu tomo tudo, né? Não, eu só agradeço, né? Sempre falava o que eu ia colocar o meu nome, mas eu achei que era só um pedaço, assim, desde o sábado, eu compara o mesmo, a pauta. Nós já, também para quem não sabe, nós já temos o Zerindo, que é o pai, na sábado 2008. E agora, felizmente, a sábado 2008, nós nós conseguimos também fazer o Zerindo 2008, que ainda está na barriga. Praticamente, baterias, no mínimo, para o Zerindo 2008, nós já temos o Zerindo 2008. E agora, eu estou na arleia, 2016, que está entrando no mercado hoje. É um espumante, deixa eu falar só um pouquinho inteiro, então. É um espumante 100% do Pernambuá, pelo método tradicional, ou seja, a implementação de venda à garrafa, e já está com 36 meses de autóxico. Ele, no lote de 1.200 garrafas, a gente está fazendo a verborcha, ou seja, tirando a verdura, ou seja, tirando a beleza, de acordo com a venda. Você deve vender esse vinho em dois, três anos. Na verdade, é um vinho que a gente não quer nem vender, a gente quer que seja comprado. Então, no final, conforme a gente vai fazer o negócio, a gente vai ter vinho aí com 48, 50, 60 meses, para não se enganar. É um vinho que vocês vão ver, espero que esteja útil. ao menos, está extremamente jovem ainda, para ver que o Brasil, hoje, quando a gente está trabalhando, e a parte técnica também, estamos conseguindo ter vinho, o mesmo vinho espumante de alta guarda. E esse aqui, o doutor Alemio, acredito que essa vinho aí de 10 anos para mais de guarda. Se tratando de espumante, também conhecê-lo, já é um bom tempo. E, então, já agradecer, em nome da família Suzy, do Jefferson, que é sócio, irmão, pai, da mãe, da Thalia, minha esposa, da Rosane, esposa do Jefferson, agradecer a presença de todos vocês, por terem aceito o convite, por nossa oportunidade de estarmos aqui nesse convite agradável. E, da Tânia, agradecer a todo o time da Casa do Vinho, por essa parceria de longa data. Enfim, agradecer a todos, que isso aqui é uma soma de esforço. Agradeço a confiança de vocês no nosso trabalho, e nós trabalhamos com muito orgulho, porque é da terra, e a gente sabe da qualidade. E eu sempre faço uma brincadeira, Suzy, com todo o respeito, que você é visita em casa e mora no vinhedo, por isso vinho tentando a qualidade. E isso se estende à família, porque eu sei, já trabalhei, eu sei da qualidade e o capricho que vocês têm em tudo o que fazem. Então, é um prazer trabalhar e vender os produtos de vocês. Obrigado. Então, eu vou ser meu primeiro, para a Tânia Lênia. Obrigado. 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 Obrigado.